O movimento nesta agência do Banco do Brasil, no caso do Apolo, começou bem cedo. Pensando em fugir das filas, alguns clientes chegaram até três horas antes do banco abrir. Cheguei aqui, eram as sete e pouca da manhã. No primeiro dia, depois do fim da greve dos bancários, deflagrada há seis dias, os transtornos para conseguir atendimento já eram esperados pela população. Até sexta-feira as coisas devem melhorar a partir de segunda-feira. Os bancários decidiram voltar ao trabalho depois da Federação Nacional dos Bancos apresentar uma proposta de reajuste de 8,5% nos salários e de 9% no piso da categoria. Também foram acordados um aumento de 12,2% no vale-refeição. Já o Vale Alimentação passou de R$ 397,36 para R$ 431,16. Os valores deverão ser pagos retroativos a 1º de setembro, data base da categoria. Mas nem todos concordaram com essa negociação. Entre os bancários que aderiram à paralisação, apenas os funcionários do Banco do Nordeste vão continuar em greve. De acordo com o sindicato da categoria, em Pernambuco, pelo menos 600 profissionais estão de braços cruzados por tempo indeterminado. Eles explicam o motivo. Tem alguns pontos que o banco se recusa a discutir, como por exemplo, o plano de cargo e remuneração. Outra questão que nós tivemos, a questão do ponto eletrônico, que há vários anos que o banco promete implantar, já tem um modelo validado e o banco apenas não quer implantar por uma maneira de as pessoas não terem como cobrar horas restas.